Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar sorvete de baunilha Outro dia eu ensinei vocês a preparar uma calda de chocolate para sorvete Então agora eu resolvi ensinar o sorvete para você poder usar com aquela calda deliciosa Então vamos aos ingredientes Você vai precisar de leite integral, ovos, creme de leite fresco, açúcar e essência de baunilha Vou começar colocando o meu leite, o creme de leite e a essência de baunilha para esquentar aqui em uma panela Vou dar uma mexidinha aqui para misturar e aí eu vou deixar aqui até esquentar Eu não vou deixar ferver, é só esquentar Enquanto o meu leite esquenta aqui eu vou separar minhas gemas das minhas claras e vou usar só as gemas Então eu vou colocar aqui em uma panela, elas coadas e vou misturar com açúcar E agora com o fogo desligado eu vou juntando aqui o açúcar e vou mexendo aqui com o batedor Meu leite já esquentou, então agora eu vou misturando meu leite quente aos poucos junto com os ovos e vou misturando Eu vou colocando aos poucos porque eu não quero que o ovo vire um omelete Então assim vai subindo a temperatura aos poucos dos ovos e aí ele vai cozinhando sem formar o omelete Agora eu vou ligar meu fogo aqui no fogo baixo E aí eu vou misturando sempre mexendo até engrossar Eu não vou deixar ferver esse creme, ele só precisa esquentar, não pode ferver Meu creme já deu uma engrossada, está quase fervendo Então agora eu vou desligar aqui o fogo e vou colocar minha panela dentro do recipiente com água e gelo Para ir resfriando o meu creme E agora eu vou mexendo até esfriar Meu creme já esfriou, então agora eu vou despejar numa forma e vou levar para o freezer E agora eu vou levar para o freezer e vou deixar lá até endurecer por mais ou menos umas 5 horas E de meia e meia hora eu vou tirar do freezer e vou dar uma mexida para ir quebrando os cristais de gelo E ficando mais cremoso Deixei meu sorvete meia hora no freezer, então agora eu vou tirar e vou raspar ele para quebrar os cristais E aí a gente volta para o freezer Está bem cremoso o meu sorvete Vou dar uma ajeitadinha aqui e vou voltar para o freezer por mais meia hora Meu sorvete já ficou mais meia hora no freezer e agora ele está bem duro Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço para bater na batedeira Eu vou dar uma quebrada nele E vou colocar dentro do pote da batedeira Já está bem cremoso Então eu vou voltar para a forma Bom, e agora eu vou levar para o freezer e aí vou voltar a bater daqui meia hora Até chegar na consistência que eu quero Ficou muito cremoso Está delicioso Esse sabor de baunilha é só uma opção Se você preferir você pode adicionar aqui chocolate em pó por exemplo E já era, vira um sorvete de chocolate Então é isso pessoal, essa foi a receita Não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no canal E seguir a gente nas nossas redes sociais E a gente se vê no próximo vídeo Até mais!